E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Willian, estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal sobre, vou trazer uma arma também para o canal que é a KSG, que tem muita gente que não gosta dela né cara, por ela ter um load lento e tal, mas não é uma arma assim cara, que eu posso considerar muito ruim não. Deixa eu ver se eu acho ela daqui, não é uma arma muito ruim, eu acho ela melhor do que a Spaz, não sei, o problema dela é só mesmo o load dela que é bem demorado né, porque ela tem 13 balas e o cara tem que ficar colocando as 13 balas para cá, carregar, aí fica meio chato mesmo. Vamos aqui fazer esse vídeo. Vou dar uma pulada aqui para não ficar muito grande, voltamos aqui com o vídeo, vamos testar os inimigos. subaço, olha só, se você quiser. Esse vídeo vai fazer lá, vai passar o vídeo também. ичесodynamics, vai ficar retraindo. Vamos lá. Cogeando, vai acabar com o primeiro Momo. Um, dois pouco, olha só. Garante já usou, dois poucos para cá, isso ficou cortos e foarte upondohaoốt. Ok, vamos para cá. Eww, yeah. Essa arma aqui tem que atirar de tempo, cara, não tem problema nisso. Por isso que a banheira é boa, porque ela tem alcance. Os inimigos aqui tão semestres, galera. Duas Adão e Eva correndo atrás de tu e fome. E aí? 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 E aí?